Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver um livro de Tolkien que é um dos mais incríveis já lançados, cheio de extras especiais. A edição de colecionador do catálogo da exposição Tolkien, Maker of Middle-earth. Legendas por TIAGO ANDERSON No domingo passado eu mostrei a vocês os produtos que eu comprei lá na loja da Bodelin Libraries. E o livro que eu vou mostrar hoje também foi comprado lá. Vocês vão ver que ele tem itens simplesmente espetaculares. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Sobre a exposição Tolkien, Maker of Middle-earth, como eu falei no domingo passado, nós vamos publicar alguns vídeos aqui ainda esse mês no canal sobre essa exposição. O livro mostrado hoje contém ilustrações, cartas e outros materiais dos arquivos de Tolkien. Mas assim como a exposição, os itens mostrados no livro não são restritos apenas aos arquivos da Bodelin Libraries, que é o maior repositório de Tolkien do mundo. Para a exposição também foram levados itens da Market University, que é onde está guardado, entre outros, o manuscrito de O Senhor dos Anéis, e também itens de coleções particulares. Esse grande livro traz um conjunto geral da vida e obra de Tolkien, seu conhecimento profundo de língua e literatura medieval e a sua grande imaginação literária. O livro tem três versões, uma com capa flexível, uma de capa dura e a edição de colecionador. Eu já tinha encomendado a edição de capa dura antes de viajar para Oxford, mas quando eu cheguei lá na loja da Bodelin Libraries e vi aquele livrão exposto na vitrine, eu não me aguentei e trouxe uma cópia para mim. Então eu vou usar a edição de capa dura para ler e a outra de colecionador para guardar as sete chaves. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos dar uma olhada nesse livro magnífico. Vamos começar então a dar uma olhada no livro, começando pela embalagem, onde tem o número 283, porque esse é o número da minha cópia, já que foram produzidos pouco mais de 600 exemplares. Para falar a verdade, essa é a segunda vez que eu vou tirar esse livro aqui da caixa. Olha só, o livro vem muito bem acondicionado dentro dessa caixa de papelão. E dentro da caixa de papelão tem outra caixa emborrachada e ainda tem esse papelzinho preto protegendo ainda tudo. Mais uma vez aí a etiqueta com o número 283. Olha, esse nem é o livro ainda. Esse monograma que vocês estão vendo é a tampa da caixa. Todo o acabamento de primeira, como vocês podem ver. Esse primeiro folheto na verdade é um guia para os facsímiles que estão dentro desse pacote todo. Como vocês vão ver, tem alguns itens muito especiais aqui que são réplicas de manuscritos ou então dos papéis originais do Tolkien. Música Olha só esse primeiro item. É uma reprodução, um facsímile fiel a uma carta do Papai Noel que Tolkien fez para seus filhos. Olha só o detalhe das letras, do selo, do envelope, algumas coisas escritas a lápis. Tudo é perfeitamente idêntico ao original. E dentro nós temos uma carta. Percebam só a letra dos personagens, porque a gente vai ver que nessa carta tem mais de um tipo de letra. Pois lá nas cartas do Papai Noel, às vezes eram escritas pelo Papai Noel, às vezes pelo seu ajudante, o urso polar. Olha só a diferença. Isso aqui dá horas de diversão para analisar, observar e tentar entender o que está escrito. Esse item aqui é um Cartão de Natal, que também faz parte da coleção das Cartas do Papai Noel. Desejando um Feliz Ano Novo para 1937 e também, do outro lado, Feliz Natal de 1936. São belíssimos os desenhos de Tolkien. Já esse aqui é uma réplica da página onde Tolkien escreveu e desenhou sobre a Toca de Laracna. Tem aí toda a escrita de uma parte da história do Senhor dos Anéis e o desenho do local onde ficava a Grande Aranha. E esse já é um dos desenhos que Tolkien fez para a Torre de Saruman, Orthanc, em Isengard. Até o verso do papel original foi reproduzido. Como nós sabemos, muitas vezes Tolkien pegava qualquer papel que estivesse à disposição e começava a rabiscar ou desenhar, ou até escrever uma parte da história. E esse item já é uma reprodução fiel da Dusty Jack original de O Hobbit. Tem até as anotações laterais feitas a lápis e, como nós vamos ver, até o verso também tinha algumas inscrições. Esse aqui também rende horas de estudo e análise. É simplesmente uma reprodução, uma réplica, daquele mapa que eu já até falei antes, que foi anotado pelo próprio Tolkien e pela Pauline Baines, que era a ilustradora preferida dele. Eles anotaram esse mapa para servir de guia para o pôster que seria desenhado pela Pauline Baines, que foi inclusive lançado em 1970. Um pôster muito bonito, cheio de detalhes novos no mapa. E aí E aí E aí E aí E aí Foi justamente aqui, por exemplo, que Tolkien indicou onde ficaria Dorinion, que até nós já temos um TT aqui no canal sobre isso. Ele indicou também onde ficariam os Euthiod, que são os ancestrais do Rohirrim e Framsburg, que era a capital deles. Esses detalhes nunca tinham saído em nenhum mapa da Terra-média. E aí E aí E aí E aí E aí E agora o que nós temos aqui é simplesmente uma folha de apresentação do livro autografada de próprio punho por Priscila Tolkien, a filha caçula de J.R.R. Tolkien. Ela realmente assinou cada uma das 600 e tantas cópias desse livro. Basicamente, essa apresentação fala que esse é o catálogo da exposição Tolkien, Maker of Middle-Earth, que acontece na Bodleian Library em 2018, na Universidade de Oxford, e em 2019 ela vai para Nova York. E aí ele fala das características do livro com seus facsímiles, onde ele foi impresso, e ele afirma que só foram feitas 675 cópias desse livro. E aí novamente a numeração dessa cópia e, no detalhe, a assinatura da Priscila Tolkien. Agora vamos ver o livro em si. Ele vem nessa caixa de borracha, como eu falei. Detalhe da capa dura e em tecido, uma textura bem diferente, com essa figura pregada na capa, que é aquela do Bilbo, chegando às cabanas dos elfos jangadeiros. Olha só como esse livrão é bonito. Eu vou virar aqui na lateral para vocês darem uma olhada. Aí o detalhe é que ele foi publicado pela Bodleian Library. E lá em cima o nome Tolkien Maker of Middle-Earth e o monograma do Tolkien em dourado. Eu vou virar aqui na capa. É um livro que eu até tenho pena de manusear. Por isso, justamente, eu vou ficar com a edição capa dura normal que eu vou ler por ela. A folha de guarda mostra o desenho do portão do rei élfico. Aí o monograma do Tolkien. Essa bela foto aí de folha inteira, de página inteira. O livro de Catherine McEwane, que é a arquivista de Tolkien na Bodleian Library. Aí a ficha técnica do livro. E aí nós temos o conteúdo do livro, incluindo seis ensaios de grandes tolkienistas. E depois vem a parte do catálogo em si. Os assuntos vão desde as intenções de Tolkien ao escrever suas histórias, a sua infância e os dias de estudante, passando pelo Silmarillion, a vida como professor de Oxford, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, e uma das principais partes que é a questão dos mapas. O primeiro ensaio é da própria Catherine McEwane, que é a arquivista do Tolkien, como eu falei. O livro é cheio de fotos raras, desenhos, pinturas e outros artefatos que não foram publicados antes. Um ensaio sobre Tolkien e os Inklings, por John Garth, que escreveu Tolkien and the Great War. Tem um ensaio de Verley Flieger, que editou algumas obras de Tolkien, em especial A História de Cullervo. O próximo é um ensaio de Carl F. Holstetter, que é um grande especialista nas línguas inventadas por Tolkien. Não podia faltar um ensaio de Tom Chip, que é um dos maiores especialistas de Tolkien até hoje. Inclusive, foi professor da mesma cátedra que o Criador da Terra-média. E claro que não podia faltar também o famoso casal de Tolkienistas, Christina Skoll e Wayne de Raymond. Depois dos ensaios, então, começa propriamente a parte do catálogo em relação à exposição. Basicamente, o livro apresenta fotos dos itens que ficaram expostos lá na Bodine Library, com muitas explicações sobre o que trata tudo aquilo. A exposição, e em consequência o livro, abarca diversas fases da vida de J.R.R. Tolkien. A edição é extremamente caprichosa. Praticamente, é impossível encontrar algum defeito nesse livro. Ele contém algumas raridades da época de Ossil Marillion. Ele contém a Árvore das Línguas, que relaciona todos os idiomas inventados por Tolkien. Vou continuar folheando aqui e deixar vocês admirando mais algumas páginas desse livro. Leia e oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Amém. Música de Abertura Música de Abertura Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena amostra do incrível livro Tolkien, Maker of Middle-earth, edição de colecionador. Ele já é o item mais valioso da minha coleção e vai ficar muito bem guardado. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON